Aqui pessoal é a segunda opção para diminuir o short, só que dessa forma fica com um acabamento bem melhor. Aqui que vocês vão ter que fazer, tirar o coge do short, só que vocês tiram até a parte da frente mais ou menos onde vocês vão diminuir. Eu tirei mais ou menos até aqui onde começa o bolso, não precisa tirar nessa parte do botão e nessa parte que passa o botão. Então vocês vão tirar todo ele até a parte de trás. Aí agora eu vou virar para diminuir, para mostrar como vai diminuir para vocês. Aí aqui pessoal, eu só vou dar um corte para poder diminuir ele já com o tamanho mais ou menos que eu quero. Mas só que vocês podem fazer maior, que se vocês forem desfiar, depois vocês fazem uma costura reforçada. Só para poder não costurar até o final dele, porque ninguém vai usar desse tamanho, né? Se for uma bermuda ou uma calça, vocês já podem cortar. É só colocar do lado avesso, aí coloca um alfinetezinho só para poder marcar certinho para o tecido de trás não dobrar aqui. E na hora que vocês forem costurar, não costurar mais o pão de trás do que o da frente. Mesma coisa que vocês fazem do outro lado. Coloca o short por cima que vocês gostam, só que tem que colocar centralizado certinho, tá? Para não correr o risco de ficar torto. E vai marcando. Aqui na parte do corte, eu sempre marco assim, um pouquinho fora do que tal o short que eu vou tirar referência. Porque acaba ficando um pouco apertado se você marcar exatamente igual. E eu sempre dou uma cavada a mais aqui na cintura. Porque eu quero que ele fique bem apertadinho na cintura, porque ele é cintura alta. Aí não tem problema, tá, pessoal? Se vocês errarem na primeira vez que vocês costurarem, vocês costuram e depois experimentam. Aí eu fiz aqui do outro lado. Só passar a costura e experimentar aí depois que vocês fazem o resto. Comece alfinetando da parte do botão da frente dos shorts até o meio da parte de trás. Faça isso de um lado e do outro. Para poder sobrar na parte de trás, exatamente no meio, o excesso de corte para poder fazer o corte. Corte no meio do excesso de cós e termine de alfinetar. Corte o excesso de cós, mas deixe mais ou menos um centímetro para a costura. Você tem que desfazer a costura de cima que tem no cós para poder fechar o cós corretamente. Senão vai ficar repuxado. Depois é só verificar se ficou certo o tamanho. Se não ficou, você corta o que sobrou, mas não corte muito. Senão pode ficar pequeno e você perder todo o trabalho. Aí aqui, pessoal, é só ver certinho o que vai ficar aqui no short. E espetar o alfinete e fazer a costura no local certinho. Para depois dobrar. E aí sim, depois que vocês costurarem essa parte, que vocês vão costurar todo o cós. Aí aqui eu já passei na máquina ele por dentro. Aí é só dobrar e fazer a costura de todo o cós. Alfineta para poder ficar certinho. Certinho. Costure todo o cós novamente. Depois de costurado ele fica assim. Agora é só costurar novamente todos os passadores. E colocar o passador no meio para poder disfarçar a costura do cós. E aí E aí E aí Eu cortei o short com mais ou menos 35 centímetros. Mas aí vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem. E 2 centímetros menor na frente. Aí vai do gosto de cada um. Para cortar o outro lado é só você colocar o que sobrou do primeiro corte do outro lado. Alfinetar e cortar. Não tem erro. Para finalizar é só fazer uma costura dos dois lados para ficar com o acabamento perfeito e bem profissional. Bom pessoal, o short ficou assim. Eu achei que o acabamento ficou perfeito. Como era uma calça, uma bermuda tamanho 42, ela ficou bem a cintura alta acima do meu umbigo. Eu achei que ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que sirva de inspiração para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.